Fala galera, beleza? Começando mais um vlogão do Favera, sabadão, chovendo, o tempo tá meio ruim. Vou aqui mostrar pra vocês, cara, chegou os pneus, cara, olha os saídos 44. Chegou, eu nem sabia, já tava esperando pra chegar no meio da semana que vem, quando eu chego em casa, noite, os pneus na garagem. O portarinho entregou na garagem de casa, levei até um choque, olha que eu vi. Olha pra cá, velho, é um sabadão, oito da manhã, tem que correr lá no galpão, pegar as rodas. Fez a revisão no Mini, cara, vamos ver se eu faço um videozinho do Mini aí, contando a experiência da revisão lá na house. Aqui, velho, tá escuro, aqui não vai dar pra vocês dizerem direito o pneu, o pneu é lindo, cara, olha. Acho que tá escuro, né? Eu mostro pra vocês depois. Hankook Ventus 2 V12, Ventus V12, 225, 45, 17. Vou correr lá no galpão, buscar as rodas, levar pra montar, e tem um evento aí, cara, do meu amigo Eric, que tem um estúdio veríssimo, de detail, tá inaugurando a nova loja dele lá em Lauro de Freitas. Eu queria ver se eu consigo levar as oiudas lá pra inauguração, vamos ver se eu consigo. A versatilidade aqui do Fit, né, cara? Deita tudo aqui, vira o meu caminhãozinho pra levar as paradas. Então daqui a pouco eu volto, galera, lá do galpão, segura aí. É nóis, vlogão do Favera, hein? Se liga aí, galera, ó. Deita o banco, o assólio do Fit ficar plano, né? E olha o espaço, galera, que fica aqui da barada. Olha aí. Vou botar em perspectiva aqui um pneu aro 17, pra vocês verem. Oba lá. Massa, né? Daqui a pouco eu volto. De volta, galera, aí, ó. Fitzão é um caminhãozinho mesmo, cara. Se liga aí, ó. Quatro rodas 17, quatro pneus. Outra coisa legal, ó. A porta traseira abre praticamente toda. Geralmente o carro normal abre até aqui, né, ó. Ela aqui, ó. Abre 90 graus, cara. Ó pra cá. Então você tem um acesso grande, né, pra bagagem. Aí, ó. Quatro rodas 17, quatro pneus. Ainda dá pra colocar muita coisa, ainda porque o teto é alto, né, cara. Ó. Se liga aí. Indo lá pra montar. Voltamos em breve. É nóis. Tô de volta, galera. Aqui na Valfran, aqui na Orla de Salvador. Ó que beleza. A vantagem de você morar num litoral, tá ligado? Você tá aqui fazendo um trampo nos pneus. Ó. Os quatro pneus montados já nas desse um. E ó a vista, cara. Mesmo com o tempo ruim. Ó o mar. O mar da Bahia, cara. Que foda. Vamos lá ver. Que lindo, cara. Os Hankook montados, velho. Se liga. Brother aí dando um grau aí. Montou tipo pit stop de Fórmula 1. O cara é ninja, né, velho. Olha aí, cara. O pneu ficou certinho na roda, cara. Mesmo sendo 2, 2, 5, cara. Porque 2, 3, 5, 40, 17 é difícil de achar. Mas ficou perfeito, mano. Muito show de bola. Daqui a pouco eu volto. Vai balancear aí. Encheu os pneus. Ó que foda, cara. É esse pneu Ventus da Hankook. Ele é bem quadradinho, cara. Você pegar um Pirelli, um Goodyear, por exemplo. Na mesma medida ele fica meio balão, entendeu? Parece que a banda de rodagem é mais curta. E ele fica meio gordinho. Meio baladinho, né? Fica meio esquisito. E esse ficou quadradinho, cara. Olha isso. Que top, mano. Olha só a borda da roda. Foda. Agora vai balancear os bichos. E ir lá pro galpão. Colocar no carro. Voltaremos em breve. De volta, galera. Tô aqui no trabalho. Deixei o fit em casa. E agora vim buscar a BMW. Pô, cara. O tempo tá bem ruim, cara. Atrasou tudo. Deixar pra ir no Eric outro dia. Mas aí eu vou fazer um vídeo dedicado lá no estúdio dele lá. Que é bem da hora. Tá aí a Zoyoda 44 aqui. Vamos subir lá pro galpão. E fazer também, trazer novidade do Volvo, né, cara? O Volvo. Tá guardando peça. Mas eu vou ver se eu coloco o carro num ponto a olho. Só pra ver se ele pega na partida. Pra ter certeza que o motor tá ok. E aguardar chegar a polia que tá vendo nos Estados Unidos, gente. Bom, então aí vocês vão ficar com a última visão aí do carro com as Style 32. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês que é a manutenção que eu vou fazer na Zoyoda. É essa mangueira aqui, galera. A mangueira do Vanus. Comprei original BMW. Foi 540 a posse a mangueirinha aqui, cara. Mas a Zoyoda não merece nada que não seja original, né, cara? O carrinho é muito novinho. É um vazamento na mangueira de tempo mesmo, né? Tá vazando aqui. Deve ter ressecado a mangueira. Aí comprei na BMW. Vou ter que trocar também. E aproveitar também e trocar junto do cavalete, né? Quando for mexer. Vamos lá. Vamos lá. Então tá aí. Deixa eu guardar a capa, peraí. O carro tá limpinho. O carro vai zoar tudo porque tá chovendo bastante. Mas a ansiedade de botar as DS1 aí é muito grande. Eu acho que eu sei que vai ficar um pouco alto a frente. Mas o que eu quero... Quero medir... Que vocês podem ver. O contorno do paralama da BMW atrás, ó. Ele é... Ligeiramente mais baixo do que o da frente. Tá vendo, ó? A altura original já é assim. Então o que eu quero medir... É a altura da caixa de ar no solo. Pra ver se com o novo conjunto vai ficar da mesma altura. Ou até um pouco mais alto. Porque se ficar eu consigo rebaixar a frente sem ter prejuízo pro carro, entendeu? Essa roda é bem bonita também, cara. Mas DS1 é outro... É outro nível, né? Então é isso, galera. Vamos lá pra sede. Vamos lá de zoio da 44, que ela é também... Especial demais. Já voltamos. Vamos lá pro galpão agora. Fala, galera. Tô de volta. É... Vou colocar aqui a primeira roda. E eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Tive até que baixar o som que tava rolando por causa do copyright aí. É que o conjunto 16... O conjunto 15 e o 17... Fica a mesma altura, galera. Não sei se dá pra ver aqui, ó. O pneu do fundo aí, ó. É praticamente a mesma altura. Eu já medi aqui a caixa de ar no chão. Dá 18 centímetros de um lado, 19 do outro. Tem algum pequeno desnível no piso, né? Mas vai servir de referência... Pra gente... É... Se for o caso, rebaixar o carro. Mas o conjunto, cara... Tem a mesma altura. Tá? O 16 aqui, ó. O 205, 60, 15... 16. Aqui, ó. 18. 18 centímetros. Então eu vou colocar o... Vou colocar as rodas. Praticamente vai ficar a mesma altura do chão. Então essa relação do paralama aí, ó. Com a caixa de roda. É... Da... Da borda do paralama com o pneu. Vai ficar a mesma coisa. Tá? Então vamos montar pra ver como é que fica. E aí a hora... Que eu tiver com as quatro rodas montadas. A gente vai ver como é que fica a altura lá. Lembrando que tá com 18 desse lado. E... 19 do lado de lá por causa do desnível. Mas eu não vou tirar o carro daqui pra servir de referência, né galera? Outra coisa bacana... É isso, ó. Da 19 aí. Desse lado. É... A diferença da largura, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Se liga lá. Vamos deixar bem pertinho aqui. A diferença aí, né? De um pneu pro outro. Ansioso pra caralho. O Volvo tá lá no... Tá lá no... No elevador. Então vamos de macaquinho manual aqui mesmo. Daqui a pouco eu volto já com as DS1 no lugar. De um pneu pro outro. E aí... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é lindo, velho E perto do Chevette Ele é menor que o Chevette, cara O Chevette é mais largo Que teteinha, cara, ó Olha como esse carro é novinho, cara Novo, novo, novo Abraço, barato, é nóis Voltando à programação normal Vamos mexer no Volvo Galera, tamo de volta aqui Fábio na área Fala aí, Fábio Beleza? Beleza? Fábio salvou Salvou o rolê de hoje, né Com a disqueteira Conta a história A novela dessa disqueteira Tem uns três anos Que a minha disqueteira Parou de funcionar Ela rejetava o cassete Mas ela não puxa os discos Pra dentro Pra fazer a leitura E aí É sempre um problema Nessas coisas mais antigas, né Fábio? Aqui, pá A gente achou um tiozinho Que fazia o negócio Mas o cara achou Que nós era milionário, não foi? Foi Quanto é que ele cobrou do C Pra fazer o serviço da disqueteira? 458 Teve oito Teve oito ainda Ah, não Não foi nem pra mexer no disqueteiro O disqueteiro ia ser mais caro No toca-fita Só no toca-fita Que era pra fazer o que no toca-fita? Um negócio de besta É, trocar o segredo A senha, tava bloqueada Só pra trocar o chip da senha Detalhe, a gente comprou Ele cobrou o chip Ele cobrou 450 Pra o cara E loucura, né Então a gente Eu falei Pô, o único que sabia mexer no bagulho Não dava pra Não dava mais E aí ele descobriu um outro cara Que eu não sei quem é Depois tem que fazer até propaganda dele Claudio Son Lá em Saúdo Lá na Jalma Dutra Pertinho do outro Ele pegou lá com o Nishimura de São Paulo, né Que é aquele japonês que faz drift Ele recomenda aqui O Jupa vende as peças Vende peças, é O cara a gente recomenda Eu vi, acho que foi num vídeo Não foi que eu te mandei? Ele desmonta O Nishimura Ele desmonta a E36 Pra fazer drift O cara a gente boa Mas ele tá matando as E36, né E aí ele desmonta E essas peças ele vende E o Fábio comprou Uma disqueteira Pra botar na Na cupezinha vermelha dele Só que o carro dele O seu carro é 95 9,4 9,4 Usa aquele aparelho mais antigo E então A disqueteira é igual do meu carro Mas não serve no carro dele Porque o chicote é diferente Aí colocamos aqui Eu acho que ele acabou de perder A disceteira dele Nem pagou o Nishimura ainda E aí voltou, cara Voltou a funcionar Depois de, sei lá Três anos O CD não tava parado Aí rolando, ó E agora que eu tô feliz Aqui com as DS1 Fábio falou que não é Pra mexer na altura, cara O que vocês acham, galera? É que no vídeo, cara Não dá pra Tem que tá aqui ao vivo Pra ver a parada Ficou classudo, cara Não tá tão esportivo Mas ficou bem classuda, tá? Então naturalmente, né O paralama traseiro É dois dedos mais baixos Então ele fica um pouco Mais alto ali, tá ligado? Mas a altura É a mesma Eu coloquei aqui Com... Com... Com aro 16 Ela chega a ser um dedo mais alto Tá? Mas o aro 15 É exatamente a mesma altura Não alterou a altura do carro Nem a relação Da caixa de ar com o chão E nem a relação Do paralama aí Tá certo? Mas sei lá, galera Merecia uma molinha Pra ficar com a altura da M3, né? Dá a sua opinião, hein, galera O que vocês acham? Eu tô um pouco em dúvida Porque meu carro não é um carro Travestido de M3 Meu carro é um carro Completamente original Ele só tá com as rodas da M3 E com a lanterna traseira da M3 Então, sei lá É classudo assim também, né, velho? Sei, tô em dúvida Tô em dúvida Porque senão é aquela pica, né? Aí se baixa Já dá vontade de botar o para-choque da M Já dá vontade de meter o teto preto Volante da M Aí depois aí fica faltando retrovisor Sei lá, velho Tô em dúvida Mas eu acho que eu gostei assim, galera E aí? Ó Bom Tô tão empolgadão aí Que eu vou trocar a mangueira do De alimentação do Vanus aqui Ó É pendente raiz total, hein, galera Ó Na época de LED Faverani tá no No pendente de luz ainda Incandescente 12 volts, ó Porque essas porcaria, velho Puta que pariu, ó Eu já comprei dois, tipo, ó Esse aqui Na oficina do mecânico Na loja do mecânico Aqui, cara Com três semanas Metade dos LEDs já não acendia mais Depois eu fui lá e comprei um sem fio Todo chique Cadê? Aqui, ó Ah, velho Acende, lindo, maravilhoso Mas você usa 15 minutos Descarrega a bateria Não funciona Aí comprei outro de LED Isso aqui eu tô nos Estados Unidos, inclusive Usa duas pilhas É... 3A Mas também Cinco minutos de uso Já acaba Come a bateria Então vamos no raizão Mesmo que o raizão é top Top das galáxias Então vou Vou trocar essa mangueirinha aqui A hora que eu tiver com tudo aberto aqui Eu volto com o vídeo Pra gente encerrar A odisseia do blocão de sábado É nóis Ah Acabou, galera Tamo de volta Zayuda 44 Mangueirinha de retorno Novinha Padrão Favera Motor sereninho aí E eu acho que eu vou tentar Colocar no ponto a C30, velho Ainda tem um restinho de bateria Aqui na GoPro Se der bom Eu volto aqui com o vídeo Se não der bom Eu volto pra fechar o vídeo De qualquer jeito Fechou? Então aguenta aí Segura mais um pouquinho Que pra vocês é Vapt Vult Fala, galera Bom dia Beleza? Hoje é segunda-feira, cara E eu não fechei o vídeo, né, velho? Então vim aqui agora Antes de ir pro trabalho A zoeda 44 aí Com as DS1 Tudo sujo, né, cara Esse fim de semana Chovendo pra burro Não deu pra dar o grau no carro Vou levar o carro pro laboratório E é o seguinte, galera Deu ruim lá com o C30 Por isso que eu acabei Não fechando o vídeo Porque Eu fiquei lá Até Acho que sete e meia da noite No sábado Pra tentar Tentar Fazer o motor Ter compressão, né E aí Eu não vou assumir Aquela bronca lá Porque Eu não tenho ferramenta Pra mexer com o carro, né, velho? É O carro tem É bastante pouco espaço É bem ruim de mexer E sem ferramenta A coisa complica Mas o que eu queria fazer Eu queria tentar Deixa eu ligar o carro aqui Pra já ir esquentando Eu queria tentar Colocar o carro no ponto Com a correia velha mesmo Porque existe algumas referências, né Tanto na tampa do comando Quanto no girabrequinho embaixo Existe aí umas Umas referências Então eu tirei O A correia Coloquei ela no ponto certo E viramos o motor Infelizmente O carro deve ter atropelado o válvulo Tá ligado? Não tem Não tem compressão nenhuma Mesmo com a correia no ponto É Então, enfim Vai ter que abrir o cabeçote Do carro Não tem jeito E aí eu vou ver Com Eu tenho um amigo Que Que mexe com o Porsche Aqui em Salvador Mas mexe com o carro importado Também Eu acredito que ele Possa fazer o serviço Tirar esse cabeçote Ver os danos Aí das válvulas Aparentemente Pegou Pegou Todos os cinco cilindros Porque não tem Não tem compressão Em cilindro nenhum Tirar o cabeçote E depois ir atrás Dessas válvulas Aí E remontar Lá Mas aí De qualquer forma O carro vai ficar desmontado Lá no galpão mesmo Porque o dono do C30 É sócio Do veterano também Então Ele vai deixar o C30 Lá no galpão Fora da minha oficina Mas guardado lá dentro E vou ver se provavelmente O meu amigo Faça essa desmontagem lá De qualquer forma Vocês vão acompanhando Aí nos próximos vídeos O desenrolar Dessa história Valeu Grande abraço Tá piscando Meia nóis